Olá pessoal, recentemente eu compus uma música para um jovem jornalista por nome Ramon Rosa. Ele formou-se recentemente em repórter, jornalismo pessoal. E antes de formar-se, ele ainda era estudante de jornalismo, ele apresentava em programas televisivos como ventríloco e contrasenava com um boné com fantoge que ele manipulava por nome Chico Sorriso pessoal. Veja um trechinho de suas apresentações em programas televisivos com o boné com Chico Sorriso. Pois bem, recentemente ele formou-se em jornalismo, é repórter. E agora pessoal, entrou em contato comigo, pedindo para eu compor uma música, falando de sua trajetória pessoal. Sua persistência, luta e o tão sonhado sonho realizado que é formar-se em jornalismo e trabalhar como repórter de televisão pessoal. Então eu compus uma música, fiz um vídeo bem elaborado e apresentei para ele. A música foi essa pessoal. Havia um garoto persistente, garoto que era muito sonhador Que desejava um dia ser repórter, queria ser apresentador Muitos diziam para ele, a mão rosa tu não vai conseguir Pois trabalhar na televisão é tão difícil, melhor você desistir Mas a mão rosa não desistir E fui pedir ao Deus de Abraão Com muito esforço e trabalho Deus concedeu o desejo do seu coração A mão rosa é exemplo Pra todo mundo seguir Um garoto e um sonho E a certeza de nunca desistir A mão rosa é exemplo De persistência e dedicação Se você tem um sonho Faça com ele, não desista não Seu pai e sua avó já falecidos Antes de partir puderam ver O sonho do seu filho querido Realizado e acontecer A mão rosa hoje é sinônimo de orgulho Pra sua família, ele é inspiração Se você tem um sonho Siga em frente que serás campeão Mas a mão rosa não desistir Que foi pedir ao Deus de Abraão Com muito esforço e trabalho Com muito esforço e trabalho Deus concedeu o desejo do seu coração A mão rosa é exemplo Pra todo mundo seguir Um garoto e um sonho E a certeza de nunca desistir A mão rosa é exemplo De persistência e dedicação Se você tem um sonho Faça com ele, não desista não E a música e o vídeo Foi tão bem aceita por ele Familiares e amigos de profissão Que ele resolveu levar Até um produtor musical Foi avaliada E aprovada Então a música foi gravada No estilo profissional E ficou desta forma a música Com a autoria de Leonan J.S. Manuel O Ramon ganhou uma música Ele merece Havia um garoto persistente Garoto que era muito sonhado Que desejava um dia ser repórter Queria ser apresentador Muitos diziam para ele Ramon rosa tu não vais conseguir Pois trabalhar na televisão É bem difícil Melhor você desistir Mas Ramon rosa não desiste E foi pedir ao Deus de Abraão Com muito esforço e trabalho Deus concedeu o desejo do seu coração Ramon rosa é exemplo Pra todo mundo seguir Um garoto e um sonho E a certeza de nunca desistir Ramon rosa é exemplo De persistência e dedicação Se você tem um sonho Faça como ele Não desista não Seu pai e sua avó já falecidos Antes de partir puderam ver O sonho de seu filho querido Se realizar e acontecer Ramon rosa hoje é sinônimo de orgulho Pra sua família ele é inspiração Se você tem um sonho Siga em frente e serás campeão Mas Ramon rosa não desiste E foi pedir ao Deus de Abraão Com muito esforço e trabalho Deus concedeu o desejo do seu coração Ramon rosa é exemplo Pra todo mundo seguir Um garoto e um sonho E a certeza de nunca desistir Ramon rosa é exemplo De persistência e dedicação Se você tem um sonho Faça como ele Não desista não Então pessoal Essa é mais uma autoria Bem sucedida De Leonan J.S. Manuel